olá seja muito bem vindo a mais esse vídeo aqui do canal academia wordpress pro x se você não conhece meu nome é zack mota eu estou trazendo aqui mais um conteúdo sobre sites mais basicamente sites wordpress eu estou aqui com esse site que você está vendo na verdade é uma página de captura e moderna bem limpa está com um único objetivo que é o core digamos assim de uma parte captura e exatamente que eu vou te ensinar hoje como criar uma página de captura simples porém moderna e muito eficaz utilizando aqui o tema avenger a mesma que mas eu não tenho tema venja não importa aqui na descrição vai ter um vídeo onde eu mostro passo a passo como você pode estar adquirindo ele e também olha só você pode estar construindo um site como esse aqui do zero um site profissional dá pra você trabalhar com marketing de afiliados capturar leads vender produtos como está aqui a pessoa clica já pode comprar um produto seu e é um site realmente completo tá bom link vai estar na descrição vale muito a pena conferir agora vamos lá também te ensinar o passo a passo de como criar essa página de captura utilizando o tema avenger bom antes da gente ir lá só pedir aquelas coisinhas básicas tá se inscreve e dá like entra no grupo telegram de graça e tudo mais olha só é uma coisa muito importante é você ter a sua o seu banco de dados de contatos as pessoas que te seguem no seu site no seu canal do youtube seja onde for o seu canal de comunicação é importante você mandar isso para uma página capturar seja o e mail seja o whatsapp seja o telegram o que for e uma das melhores formas é você ter uma página de captura tá bom mesmo aqui eu tenho um site que já tem uma parte captura interpolada né de certa forma não é uma página mas é captura eu preferi colocar um botão ao invés de um formulário mas você tem essa possibilidade e com esse tema avenger ele é um tema bem simples porém bem moderno bem rápido né vou falar sobre isso em vídeos futuros e então com ele você consegue fazer muitas coisas legais é por isso que eu estou utilizando ele estou fazendo uma série de vídeos sobre ele porque eu achei muito interessante para você ver se você quer ganhar dinheiro com seu site em 2021 tá bom então vamos lá é simples tá com você já o seu site instalado e configurado como disse eu tenho um vídeo que ensina a fazer isso não vou ensinar de novo porque foge do assunto tá você vai vir diretamente aqui em páginas adicionar nova esse tema ele já vem com essa função de página captura você não precisa instalar um plugin por exemplo elemento para criar uma página de captura mas eu queria muito criar uma página personalizada com o meu gosto com o meu design então você pode utilizar também o elemento ele é compatível também cem por cento tá mas eu vou te ensinar utilizando a função do próprio tema que gera uma página de captura bonita e moderna e limpa como essa tá como você sabe uma página captura não pode ter muita coisa ela tem que ter somente o que importa para aquela situação um lead entra aqui um prospecto ainda ele vai ler aqui ele vai ver o que tem importante no que está oferecendo e vai deixar o e mail e clicar em eu quero ou não e tem uma questão de gdpr também que você a pessoa confirma tá os termos e condições aqui e política privacidade isso é muito importante por questão de segurança do seu site tá e a pessoa entra aqui ou ela faz isso ela sai então essa função da página captura ela tem que ser simples mesmo tá então aqui eu vou colocar ó no meu caso é eu vou oferecer um vídeo que é exatamente esse vídeo que eu ofereço uma experiência gratuita aqui você não vai colocar e mail não tá você vai direto para o vídeo você pode assistir tranquilo mas eu tô simulando como se fosse uma isca digital né um prêmio ou um bônus que eu tô dando para pessoa que me acompanha seja no meu canal do youtube seja no meu site então esse é um vídeo completo onde eu ensino criar um site do zero então é exatamente isso que eu tenho que explicar para pessoa nessa página não vou inventar um monte de coisa tem que ser direto tá a pessoa tem que bater o seu olho e já entendeu que você tá oferecendo ali então vamos lá essa aqui é uma parte de captura eu vou colocar aqui ó não importa o título aqui tá faz de captura é vídeo criar sites colocar assim só para só para eu saber esse título aqui é só para eu saber não é o que vai ser mostrado para o prospecto tá desculpa um pouco a minha rouquidão é porque esses dias aí eu exigir demais minha garganta então tô um pouco louco mas tamo junto eu vou só editar aqui ó porque eu não quero esse monte de coisa aqui eu vou colocar só assim ó vídeo criar site vou colocar wp para divergir da outra que eu já tenho porque senão vai ficar duplicada pronto aqui eu não vou por nada tá no editor aqui do wordpress o que eu vou fazer é vir na esquerda tá atributos da página se não aparecer aqui dá uma olhadinha aqui embaixo ó às vezes pode estar aqui embaixo tá ok e se não tiver aqui embaixo você vem aqui opções de tela atributos de página vai estar assim você marca pronto ela já vai aparecer aqui ou aqui embaixo tá bom então vamos lá você vai vir aqui ó modelo padrão não você vai escolher página de captura automaticamente já vai abrir opções para você só que vai ficar esquisito ó o que você precisa fazer é salvar com rascunho ela vai dar uma atualizada e já vai vir com os campos necessários aqui e aqui como ela é uma página padrão ou seja ela já tem um layout um design pronto você só precisa personalizar algumas coisas como por exemplo aqui as informações da página qual é a cor do fundo como assim a cor do fundo é tá vendo que tem duas cores tem um roxo né um eu não sei é um vinho né e um vinho mais claro eu já falei sobre paleta de cores eu tenho até vídeos que fala sobre isso aqui não vou entrar nesse mérito mas você escolhe a cor que você quiser tá eu vim aqui ó eu vou pegar minha cor vou pegar a primeira clara já vou colocar aqui ó cor de fundo também não ficou um se você não quer um degradê basta colocar uma cor apenas tá bom cor 2 se você quiser um degradê como eu já falei eu vim aqui vou pegar minha cor 2 e vou colar aqui vou clicar aqui selecionar a cor colar aqui dentro e clicar aqui na cor ele já vai mostrar tá pra você ter ideia eu já vou salvar como rascunho e nós vamos visualizar o resultado em si né como tá ficando até agora só tem o fundo não tem mais nada tá vendo como ela tá muito bonita porque eu acabei de colocar essa cor então vamos lá vamos para a próxima opção cor dos textos eu costumo colocar branco então o texto vai ser branco cor do botão aí vai depender do tema né da sua paleta de cores como eu já expliquei eu vou utilizar aqui ó faz parte da minha paleta de cores eu vou até pegar aqui a cor do meu botão né eu já falei sobre essa essa extensão aqui do google que se chama color by fardos ela extensão muito boa para você capturar cores como eu acabei de fazer tá eu vou colar pronto esse verde não pode ser qualquer cor tem que ser uma cor temática não é uma cor que faz sentido com o seu site cor do texto botão também vai ser branca né faz muito sentido para mim assim pronto título da captura olha só vou pegar o exemplo pronto para você entender título da captura exatamente isso aqui eu já tenho aqui todo o texto olha só no blog notes para facilitar na didática mas você pode criar o seu aí esse primeiro aqui ó um texto menor né é o título mesmo e esse segundo texto um texto maior com explicação eu não quero falar de marketing aqui eu quero falar da do passo a passo até o técnico aqui de criação tá bom qual os benefícios aqui é interessante você tem que colocar separado por vírgula por exemplo benefício 1 vírgula benefício 2 vírgula e olha só exatamente como eu fiz cada um vai ser separado por vírgula ele vai criar uma setinha nessa aqui e eu tenho todas essas já escrito aqui para a gente adiantar olha só vírgula 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 e aqui nada então eu vou copiar tudo não precisa ter esse espaço tá bom esse espaço aqui é porque eu já copiei de lá e ele acabou vindo ó e nem precisa tá quebrado a linha assim eu coloquei só pra ficar fácil de organizar ó lembrando que a última não precisa colocar nada vou vir aqui vou colar pronto se você quiser pode dar um espaço depois da vírgula tá é só basta seguir como tá aqui ó pronto exibir logo exatamente a logo tá seria interessante tirar todo rodapé mas parece não ser possível se tira só logo mas eu não quero quero deixar logo então é sim o rl da imagem exatamente essa imagem que vai ficar aqui ó eu coloquei mais do vídeo nada melhor do que a própria do e-mail do vídeo expressando o que eu vou fazer nesse vídeo então eu vou pegar aqui o endereço dessa imagem olha só você pode fazer o upload ou colar o endereço aqui se quiser você pode clicar aqui para fazer o upload e sobe para o seu site eu vou já aqui ó pegar o link da imagem porque eu não preciso subir eu já tenho ela né mas você sobe copiar para a área de transferência fechar vou colar aqui dentro a url da imagem rótulo do e-mail que seria isso por exemplo digite seu e-mail aqui é interessante já voltei a copiar ó vou colocar só três pontinhos aqui digite seu e-mail seu e-mail aqui o jeito que você achar melhor que vai ficar onde dentro desse campo aqui ó tá vendo dentro desse campo aqui para a pessoa saber onde ela tem que digitar o e-mail texto do botão exatamente isso aqui ó eu quero eu vou repetir aqui esse texto é interessante eu quero é vou colocar bem assim sim vírgula eu quero mensagem contra spam é importante tá eu coloquei aqui ó jamais envia spam você pode criar o seu porque a pessoa você tem que ter essa mensagem tá é uma questão de segurança para você fazer e também para você capturar mais lead porque a pessoa pode pensar vou colocar meu e-mail não porque eu vou ficar recebendo e-mail todo dia e é claro você não pode enviar e-mail todos os dias e falando e-mail nós temos o código formulário aqui é muito importante você entender uma coisa eu não tenho formulário ainda você precisa ó presta atenção você precisa ter uma ferramenta de e-mail marketing nela você escreve os e-mails agenda o envio dos e-mails é tudo que você vai fazer no e-mail marketing tá você vai trazer somente o formulário que é o formulário aonde se coloca o nome e-mail e o botão para subscrever você pode colocar só o nome só e-mail eu indico você colocar só o e-mail no meu caso aqui ó somente o e-mail tá vendo tá vendo e aí eu vou criar aqui um formulário simples ó forma opa a verdade vou copiar do outro porque a gente não perde tempo né porque não importa a mesaca eu queria esse formulário ser um vai fazer diferença porque esse formulário aqui não é um formulário que faz sentido ele é um formulário que eu criei só pra ter esses campos né que tem um e-mail e o submit submit nada mais é do que o botão e o e-mail nada mais é o campo a pessoa colocar e-mail só que lá na ferramenta de e-mail marketing você cria seu formulário eu vou deixar um adendo aqui inclusive se você quiser deixe nos comentários eu quero trazer um vídeo completo aquele super vídeo sabe longo porém 100% explicativo sobre e-mail marketing ferramenta de e-mail marketing integração no seu site porque eu não vou trazer algo simulado como aqui eu vou trazer um formulário que realmente existe e aí nós vamos até testar mandar um e-mail ali se você acha importante e se você quer deixe nos comentários que eu posso estar fazendo futuramente tá aqui embaixo olha só script personalizado se você quer colocar um por exemplo um pix do facebook é todo mundo que entra na sua página por exemplo aqui eu vou voltar todo mundo que entra na sua página muitos colocam e-mail mas muitos simplesmente vai embora então é interessante depois você fazer uma campanha né lá de anúncio no google ads ou no facebook e mandar somente para as pessoas que vieram aqui porque elas têm um certo interesse talvez a sua chamada não foi tão boa assim ou por algum outro motivo ela não escreveu então você pode mandar uma outra página né ou um outro bônus ou qualquer outra coisa ou mandar venda direta para as pessoas que vieram aqui pra isso você precisa ir lá no facebook ads ou no google ads ou no youtube né o ads que a mesma coisa do google ads não é de senso tá por favor é google ads é anúncio para você fazer anúncio a pessoa você paga e o seu anúncio aparece nas primeiras posições do google e do youtube e também do facebook se você fizer no facebook e assim você traz tráfego tá então você pode colocar um script aqui ou mesmo google analytics pra você saber quantas pessoas visitaram essa página especificamente tá isso aqui é tem um uma funcionalidade enorme você pode colocar várias coisas aqui aqui até explica ó pix de conversão qualquer outra coisa do tipo tá aqui é no rodapé aqui no cabeçalho aí depende da ferramenta pede para você colocar até mesmo crm né você colocar um crm no seu site mas você não vai colocar nele todo que colocar só nessa página então você coloca aqui o código do crm olha só capturar e-mail apenas por exemplo você tem um formulário que tem e-mail número do telefone endereço primeiro nome segundo nome e-mail não no meu caso eu quero apenas e-mail se você quer outro campo você vai adicionar aqui mesmo que tenha um formulário tá você tem que adicionar aqui e vem aqui ó com o rótulo campo adicionar linha aí você coloca por exemplo nome aí adiciona mais um ó é telefone tá pronto deixar assim só para você ver como é que vai ficar eu vou salvar como rascunho talvez não dê certo porque o formulário não tem né mas vamos ver só para você entender ó ficou só o e-mail ficou igualzinho a outra mas aqui você fez a cópia é entendeu é a cópia mas eu te mostrei como fazer passo a passo então ele não mostrou aqui porque não tem no formulário né tem que colocar aqui mais um input tem que colocar um input é desse jeito aqui ó só que não vai colocar aqui que eu tô fazendo você vai trazer pronto você só vai colocar aqui embaixo ó nome e-mail ou qualquer outra coisa se tiver lá no formulário tá bom por exemplo esse caso aqui ó seria nome né nome name que é inglês e aqui o id nome e aqui nome que não importa html aqui nesse caso o que importa vai trazer pronto e se tiver mais de um campo como nome telefone esse tipo de coisa aí você coloca não entendeu aqui porque esse formulário aqui não tem nada a ver tá é só simular tá bom então eu não quero essas coisas aqui eu vou ficar no menos duas vezes no menos duas vezes eu quero apenas o e-mail aí sim eu vou salvar como rascunho e vou visualizar e tá aqui a nossa página tá como criar um site né como criar seu próprio site do zero passo a passo né bem estimativa este vídeo gratuito ou seja falei para ele que é grátis pode ensinar tudo que você merece é tudo que você precisa saber para criar seu site que é dinheiro com ele exatamente o que eu ensino nesse vídeo que eu te falei e é de graça tá e não precisa colocar e-mail ainda ó criar um site do zero que eu vou ensinar qualquer um consegue tudo passo a passo venda e lucre muito e captura de leads etc eu coloquei só exemplo é lógico que eu faria de uma forma bem mais reformulada tá bom a pessoa digita teste arroba gmail.com tá tudo errado aqui não tem problema que é só um teste clico que confirmo que aceita acesso política e privacidade de termos e sim eu quero não vai para canto nenhum porque porque é que eu te falei o formulário não existe o que existe aqui é um simulação de formulário tá bom mas aqui tá a sua página de captura profissional utilizando o tema vende não precisou instalar plugin a mais não precisou comprar ferramenta mais somente com o tema com custo benefício excelente pode oferecer é uma página interessante como essa tá bom então eu vou deixar aqui abaixo o link para você adquirir esse tema e o link do vídeo a onde eu ensino como criar tudo isso aqui todo esse site todo esse site do absoluto zero é um vídeo muito importante que deu um bom trabalho mas eu fiz com muita satisfação para te ajudar a ganhar dinheiro com seu site ou monetizar de alguma forma em dois mil e vinte tá bom vinte e um e outra eu ensino também como você trabalhar com produtos digitais tá ok então é é um vídeo bem completo é tanto que eu tenho três horas mas realmente é um super vídeo que vai te ensinar passo a passo no final dele você me diga o que você achou ok estamos convencidos estamos combinados na verdade deixe seu like se você gostou desse vídeo e também deixa nos comentários se você quer que eu faço mais vídeos sobre esse tema venja que se mostra muito bom em relação ao preço que ele tá custando hoje se não me engano é 89 reais vale muito a pena bom forte abraço tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau